A você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Das coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe meu bem, nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale, não fale, não fale A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você, as flores na janela Sorriam, cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não pare, não lembre Não chore, meu bem Obrigado 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 Obrigado.